Olá, na aula de hoje, na nossa disciplina química inorgânica, nós vamos falar da aplicação de alguns compostos das famílias dos halogênios e dos gases nobres. Lembrando que os halogênios são não metais, têm essa configuração eletrônica, NS2 e NP5, são coloridos, têm fortes odores e são bastante eletronegativos. Então, nós lembramos que o bromo é líquido e o iodo é sólido à temperatura ambiente, os demais são gasosos. Os halogênios foram durante muito tempo utilizados como o que nós chamamos de freons, que são gases à base de clorofluorcarbonos, que têm esse tipo de composição. 3 flúor, 1 cloro, no caso aqui tem 2 flúor e 2 cloro ligado ao carbono e aqui nós temos 1 flúor e 3 cloro ligado também ao carbono. Esse gás, freon, era também conhecido como CFCs. E esses gases, eles deixaram de ser usados em grande escala, porque eles são danosa camada de ozônio. Esses gases, quando lançados na atmosfera, eles reagem com ozônio e isso faz com que os raios ultravioleta chegam na nossa atmosfera com grande intensidade. E nós sabemos que, por várias razões, esses gases, esses raios ultravioleta do sol, são nocivos à nossa pele, por exemplo, pode causar até mesmo câncer. E, obviamente, isso deve ser evitado. E no Brasil, em todas as partes do mundo, se procura não usar mais esse freon por essa razão. Isso é que tem ocasionado problemas sérios com a nossa atmosfera, com excesso de raios ultravioleta. Portanto, esses CFCs, eles são causadores de dano atmosférico e danos contra os seres vivos. Então, isso causa dano, de uma forma geral, ao nosso planeta como um todo. Infelizmente, alguns desses gases são ainda utilizados pela indústria de refrigeradores, pela indústria eletrônica, indústria mecânica, entre outras. Mas isso tem sido severamente sugerido não utilizá-los. Bem, alguns compostos de flúor, nós já vimos em aulas passadas, como a florapatita, que é o minério que contém flúor, ele é largamente usado para a produção do ácido fosfórico, por exemplo. Nós já vimos aqui em aulas passadas, que o ácido fosfórico é utilizado em grande escala para a produção de fertilizante. Então, daí a gente vê que esse composto aqui, ele, numa reação com o ácido sulfúrico, ele vai produzir o ácido fosfórico, o sulfato de cálcio e o ácido florido. Então, é uma fonte bastante importante para fornecer o composto que tem flúor. Um outro minério que é usado na produção também do flúor, mas é o floreto de cálcio, que reage também com o ácido sulfúrico e vai produzir o ácido florídico. Vejam que nos dois casos aqui, nós estamos produzindo o ácido florídico e nós vemos que o ácido florídico, ele pode ser uma das fontes, via eletrólise, para produzir não só o flúor, mas também o hidrogênio. Então, nós podemos usar o ácido florídico para obter o flúor e também o hidrogênio. Lembrando, sempre que se fala que o hidrogênio pode ser uma fonte de combustível, até mesmo para substituir a gasolina, por exemplo. Nessa eletrólise, nós vamos ter que, num catodo, que pode ser de aço, o hidrogênio é reduzido e vai produzir, então, o hidrogênio no catodo. No anodo, há a oxidação do íon floreto, dessas duas espécies, e então nós vamos ter aqui a produção do flúor para ser utilizado em vários outros processos. O próprio floreto de sódio, ele é usado em cremes dentais, não só como abrasivo, mas também é uma fonte para suprir a nossa necessidade de proteção, a nossa arcada dentária, onde o flúor se faz necessário. Isso vai evitar, seguramente, a produção de cárie. Alguns compostos de cloro, que nós vamos comentar aqui, o próprio cloro, por exemplo, ele é empregado na purificação da água, no alvejamento de tecidos, no alvejamento de madeira e também alvejamento de papel. Então, isso é em função do próprio poder que tem de oxidante do cloro. E nós usamos o cloro, apesar do flúor ter um poder oxidante mais acentuado que o cloro, mas nós usamos o cloro porque ele é mais barato e não é tão agressivo assim. Por que o cloro é mais barato que o flúor? pelo processo de obtenção, porque o cloro nós obtemos de uma forma mais ampla via a eletróxido do cloreto de sódio e o sódio é retirado do mar, que é uma fonte bastante acessível. Bem, o cloreto de sódio, que é um sal que nós usamos amplamente na nossa alimentação, ele é usado até mesmo para controlar a nossa pressão arterial, mas nós não podemos abusar do sódio porque nós podemos ter problema de pressão alta. Mas, de qualquer forma, ele é usado no alimento e não só no nosso dia a dia, no preparo de alimento, mas também ele é usado para a conservação de vários produtos que nós encontramos, principalmente os enlatados no mercado. Lembramos que o cloro, ele pode ser obtido pela eletrólise do cloreto de sódio. A eletrólise meia-corros vai produzir o cloro e o hidrogênio, além do hidróxido de potássio, de sódio, perdão, nós estamos usando aqui o sódio, o cloreto de sódio. Então, se nós fizermos a eletrólise do cloreto de sódio, o que nós chamamos de eletrólise ígnea, sem a presença do solvente, da água, nós vamos obter o sódio metálico e o cloro gasoso. E, obviamente, nós sabemos de aulas passadas que o sódio reage prontamente e vigorosamente com a água. Então, se nós tivermos aqui com o produto da eletrólise ígnea o sódio, em colocando água, ele vai dar o hidróxido de sódio. Então, vejam que o produto de uma reação ou de um processo vai dar produtos diferentes, porque nós podemos ter reações outras que não aquelas que nós gostaríamos de parar a produção do sódio como metálico. Mas, se nós estivermos fazendo a eletrólise presença de água, nós vamos ter o hidróxido de sódio e não o sódio metálico. O ácido clorídico, ele é bastante utilizado para eliminar resíduos, por exemplo, de calcário, que é o carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio é bastante presente no nosso dia a dia, e nós podemos usar também o ácido clorídico para a remoção de manchas resultante da umidade em pisos e paredes de pedra, azulejos, tijolos e outros. Então, a reação que nós podemos ver aqui, o carbonato de cálcio reagindo com o ácido clorídico vai produzir o cloreto de cálcio, o CO2 e água. O CO2, obviamente, vem do carbonato. O ácido clorídico é também usado em processo de galvanização, que é utilizado para dissolver a capa de óxido, de ferrugem, por exemplo, que recobre um determinado metal. Então, aqui nós temos a reação do óxido de ferro com o ácido clorídico, vai produzir o cloreto férrico, já que o ferro que está no estado de oxidação 3, e liberar água. Bem, esse composto aqui, o hipoclorito de sódio, ele é um agente branqueador que nós conhecemos como água sanitária. Isso nós compramos no supermercado facilmente como até produto de limpeza. Então, o hipoclorito de sódio, ele pode ser obtido a partir da reação do cloro com o hidróxido de sódio, obtendo aqui o hipoclorito, o clorito de sódio e água. Em água, o hipoclorito se dissocia, obviamente, e sódio mais e o íon hipoclorito. O hipoclorito, por sua vez, se hidrolisa, tornando um meio básico, formando ácido hipocloroso, que tem alto poder oxidante, que é responsável pelo efeito alvejante. Esse hipoclorito, em água, ele vai liberar hidroxila. E, se a gente usar o clorato de potássio, nós vamos ter aqui, em presença de hidróxido de potássio, o gás cloro vai poder formar, então, o clorato de potássio, se assim nós o desejarmos. E, logicamente, vai formar o outro produto, o clorídeo de potássio. Esse clorato de potássio, ele é usado em fogo de artifício e em fósforo de segurança. Isso permite o uso desses tipos de dióxido, como o clorato de potássio, como fogo de artifício, porque, intrinsecamente, ele é bastante energético. Nós podemos, também, fazer uso do perclorato de potássio, mesmo para a produção de fogo de artifício. Mas o perclorato tem mais energia ainda do que o íon clorato. Então, se exige mais cuidado no fogo de artifício obtido a partir do perclorato do que do clorato. Então, o perclorato, ele pode ser de potássio, por exemplo, ele pode ser obtido a partir da reação do ácido perclórico com a base, no caso aqui, hidróxido de potássio, obtendo, assim, o nosso desejado perclorato de potássio. Esse perclorato de potássio, ele também pode dar origem ao perclorato de amônio, que esse perclorato de amônio, ele é usado como combustível na propulsão de foguetes. Obviamente, o perclorato de potássio poderia ser usado para essa finalidade, mas, preferencialmente, se usa o perclorato de amônia, já que a amônia formada aí é um gás e vai ser dissipado durante o processo da produção do combustível. Bem, o ácido hipocloroso, que é esse ácido aqui, ele é usado para o tratamento de água de piscina, por exemplo. Então, por isso que nós chamamos aqui a química das piscinas. Como nós podemos obter esse ácido hipocloroso? Reagindo simplesmente o cloro com água. Nós já vimos aqui em outras aulas que essa é uma reação possível de ser obtida, através dessa simples reação do cloro com água. Então, para neutralizar esse ácido que foi formado aqui no tratamento da piscina, se joga na piscina o bicarbonato de sódio. Por quê? Porque o bicarbonato vai reagir com o ácido clorídico, formando o cloreto de sódio e o ácido carbônico. O ácido carbônico, nós sabemos que ele é bastante instável, vai se dissociar, se decompor, formando água e o CO2. Então, nós vamos ficar apenas com a água salgada, que nós vamos ter aí o cloreto de sódio dissolvido. Nós podemos obter também um ácido hipocloroso usando o hipoclorito de cálcio com água, que nós vamos formar essa reação aqui e, nesse caso, nós vamos ter uma base. Então, para baixar, se a alcalinidade da água da piscina ficar muito alta, nós podemos, então, adicionar um ácido, no caso aqui, por exemplo, o ácido clorídico, para baixar o pH da água da piscina. Bem, com respeito ao uso dos gases nobres, eles têm várias utilidades, mesmo como gases. Por exemplo, o hélio é um gás muito leve, ele pode ser usado para encher balões, balões de bexiga que se usam em festa de aniversário, por exemplo, ou até mesmo para esses balões dirigidos que nós, às vezes, vemos no nosso céu. E o hélio também é usado, quando misturado com oxigênio, para tratamento de asma, pois o oxigênio junto com o hélio reduz o esforço muscular da respiração. Isso é uma forma de se tentar evitar o mal que faz a asma. O neônio, ele é usado em letreiros luminosos, quando se passa uma descarga elétrica desse gás, mas isso ocorre num tubo a baixa pressão, onde ele emite uma coloração laranja avermelhada. Então, esses letreiros que nós vemos constantemente ou com certa frequência, principalmente em cidades grandes como Rio, São Paulo, Nova Iorque, etc., muitos desses letreiros contêm neônio, que é uma forma de chamar a atenção dos pedestres ou dos habitantes. Então, nós usamos ainda com certa frequência o neônio para essa finalidade. O argônio, por exemplo, ele é usado em lâmpadas especiais, em atmosfera inerte e nos letreiros luminosos. Então, o argônio, esses gases nós vimos que eles podem dar coloração diferente, então por isso que você às vezes usa um gás para um determinado letreiro ou numa combinação de cores no letreiro. O xenônio é usado como anestésico geral em tubos eletrônicos e em lâmpadas ultravioletas para bronzeamento artificial. Ele é usado também nos displays de plasma, para televisores e em lâmpadas especiais de faróis de veículo. Então, tem bastante aplicação também o xenônio. O criptônio, ele é usado em lâmpadas incandescentes e florescentes, principalmente em aeroportos que dão uma luz, uma luminosidade com bastante intensidade. O laser de criptônio é usado na medicina para a cirurgia da retina dos olhos. Então, a gente vê que mesmo os gases nobres, eles têm ampla aplicação atualmente. E não só os gases em si, mas compostos contendo gases nobres, por exemplo, como o xenônio que nós estamos mostrando aqui, o floreto xenônio, ele pode ser usado em catalisador nesse tipo de reação, onde o composto pode reagir com substrato aromático, com ligações que têm ligações duplas, formando produtos florados. Então, vejam que esses compostos de gases nobres também têm alguma aplicação, até mesmo em caráter industrial. O hexafluoreto xenônio, ele também é usado como catalisador nesse tipo de reação, que é para colocar flúor na molécula do uracil. E aqui, como o hexafluoreto xenônio é muito reativo, ele pode ser suavizado quando intercalado com o grafite, formando algo desse tipo. Esse é bastante estável e em presença do ar, e pode ser utilizado para produzir o 5-fluorouracil, que é esse composto aqui, que é usado para tratamento de câncer. Então, a gente vê que é uma aplicação de um composto que tem gás nobre e é usado para a obtenção de um composto da importância de um fármaco anticancerista. O hexafluoreto xenônio é um composto que tem gás nobre e é usado para o que tem gás nobre.